Esse vídeo é patrocinado por ninguém, porque eu sou merda e não tenho patrocínio, mas se quiserem que eu me patrocine o canal, é só entrar em contato comigo aí pra poder gerenciar alguém aí pra mim, porque tá foda a situação. Valeu aí, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Me siga na minha página do Facebook, lá eu posto todas as novidades e nubices que irei trazer para o canal. Também entrem em contato comigo nos comentários para poder entrar no nosso TS. É gratuito, valeu e curta essa nubice de vidro. I'm gonna love you Eu errei muito, então nesse vídeo a gente já tava sabendo os macetes do parkour, então pra quem ainda não sabe, já vai tá aprendendo os macetinhos aí, ver como a gente foi. Então, veja aí essa porcaria de vídeo. Deixa o like, falou. Ahá, não acredito que eu caí no primeiro, mano. Vou ganhar essa porra pra representar o clã. Eu ia ter que representar o meu clã. Eu ia ter que representar o meu clã. Cala a boca. Cadê tu, tá do meu lado? Ai, ai, quase que eu caí. Porra de mim. Ai, o moleque caiu, viado. Por sorte. Foca, foca na porra do parkour, mano. Não, 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 não. Ó, ó, toma. Filha da puta. Ah, não, mas vai se fuder, velho. Cê sabe que não é assim, né? É assim desse jeito que eu tô fazendo, né? Aprende comigo. É modo rage. É modo rage essa porra. Pra quem não sabe jogar, né? O que é o doente que tá pulando na minha frente aqui? Eu mesmo. E aí? Arrombadão, né? Cê tá de spope, arrombado. Não vou emitir, não. Não, eu peguei logo o óculos e se negou. Por isso que eu não tenho medo. Não tenho medo. Porque eu também sou. Não, representado. Mentira. Ah, o moleque caiu, vai que eu caí. Não, eu caí. Não, eu caí. Não, eu pariu, velho. Vai ser de cabeça. Ai, meu, quando ele quer fazer uma merda, ele faz, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Não, eu vou mostrar aí. Ah, morreu. Vou tentar chorar, mano. Olha quem tá na frente, é um especialista. Ah, Gustavo, vai se fuder, rapaz. Gustavo. Ah, mano. Não, não é isso, mano. Eu caí da piqueira, velho. Já não ganho mais. Já não ganho mais. Caraca, não ganho mais. Amor, amor, porquê é isso. Ah, ah, ah. Ah. Da puta. Ah, ah. E aí, porra. Vamos lá. Ah, mano, eu tô caindo. Ah, não acredito que eu caí no final, mano. Esqueci de pular. Tá. Você tá peitando. Tá. Eu não consigo mais passar, mano. Já aprendi. Aí, eu consegui passar no meio, mano. É muito fácil, velho. Tem que ter calma. Nossa, mano, aprendi. Mota merda, velho. Proverde. Ah, mano. É que não sabe o macete que eu faço. Ah, mano. O Gustavo não sabe o macete que eu uso, mano. Vai ser fácil, cara. Ah, mano. Acredito que eu vou perder. Não consigo, mano. Ah, mano. Vai ser fácil, cara. Vai ser fácil, mano. Calma, mano. Calma, mano. Calma, velho. Calma, velho. Tu consegue um dia, porra. Um dia. Ah, vai tomar no cu. Só que eu falei. Vou ganhar de todo mundo. Tô na 12. Sério, eu tô na 14. Ah, vai. Não. 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 Mano, como, mano. de nada. Se, ful, daí. E ai Maturê, eu tô com a esquerda. Iripi, pique! Ah, parei. Vida aqui, mano. É a minha vez, porra. Doé aqui. Aqui, ó. Macetinho, Fih. Você passa aqui, passa aqui, passa aqui. Ah, pá. Calma aí. Pra, pra, eu tô um cantinho. Tu passa nesse canto aqui, ó. Vim aqui, vira pra esse lado Pra esquerda, pra direita Aquele pique O moleque já terminou, mano Não, Juninho Eu acho que não É, eu acho que não, hein Yeee GG Falei tudo errado E é assim que se ganha o Parkour Só seguir meus passos que a gente ganha E... 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 E...